Oi gente, o que vocês estão vendo aqui? É perfume tudo perfeito É só perfume aqui Aqui, é só perfume Aqui, é só perfume Perfume é perfume Perfume é perfume Exaltante Doe perfume Doe perfume Dei canceiros Dei canceiros Aqui, é por... É só perfume 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 Olha o sabonete Aqui, é só o sabonete É só o sabonete Não Não Não, pode ser Gente, ele tava gravando sozinho Agora o Pedro vai dar tchau Não Vai dar tchau, não? É só o sabonete Oi gente Mas já tá na hora de terminar Pra guardar os produtos Agora é hora de dar tchau Não Bora dar tchau pra galera? Você já falou dos seus produtos Shampoo da Minnie, do Homem-Aranha Agora é hora de dar tchau pra galerinha Tchau galera Dá tchau pra galerinha Dá tchau pra galerinha Dá tchau pra galerinha Tchau Tchau gente Essa música Acaiando